Esse aqui eu só uso ele pro final de semana mesmo. Porque não aguenta, bebe demais, velho. Ah, eu faço um seis. Seis aí. Eu ando pisando o tempo inteiro. Foi o que a gente sempre sonhou ele, né? Nas talas 17, talas 9, nas 4. Você viu que esse carro é mais educado que você, né? Eu falo, Gustavo, senta, dá patinha, você não dá. O carro faz, tá vendo a diferença? Por isso que a gente agride cadeirante, depois é processado. Pode agredir, só vou sentir metade da dor. Que porra de All Black é esse que o farol tá branco, velho? Só, rapazes, a tranquilidade tá começando mais um vídeo, mais ou menos, aqui no canal. Estamos aqui com o Leo, mano. Estamos aqui com o seu Vectra. É um Astra. Não, mano. É um Astra, é Astra, né? É porque tem um Vectra. É que Astra e Vectra, velho. É quase parecido, velho. É muita diferença, mas também é muito igual. Bom, mas é isso aí. Estamos aqui com o Leo, estamos aqui com o seu Astra. Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Estamos no Line Up. Vou mostrar pra vocês esse carro. Ele vai falar sobre esse carro, como conquistou, tudo que ele fez. Então, galera, só pra começar, mano, já fortalece aí, já deixa aquele like. Você não viu o que vai passar aqui, mas assim, já começa já clicando aí, inscrever no nosso canal e ativar só esse sininho que tá aparecendo aqui, beleza? Bom, é isso aí. Vamos começar esse vídeo louco. Então, vamos lá. Black Full, né, velho? É, aquele All Black. Só as rodas que não tá no Blackzão. Me fala aí, mano, como é que você conquistou esse carro, mano? Qual que é a história dele? Muito trabalho, viu, irmão? Se tiver lá no Insta, a gente tem um antes e depois dele. Tiramos do zero, velho. Vou falar a verdade pra você. Foi uma conquista minha e da mulher que, nossa, estamos muito realizados. Foi o que a gente sempre sonhou ele, né? Nas talas 17, tala 9, nas 4. Calma, calma. Não dá spoiler não, pô. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos chegar lá. Mas me fala, você tá com esse carro há quanto tempo? Faz 4 anos. 4 anos com esse carro? 4 anos. Caramba, esse carro já deve ter virado um Transform na sua mão, né, velho? Já. Hoje em dia, isso aí já é a segunda roda que a gente coloca nele. E casou. Bom, galera, o Instagram do mano tá aparecendo aqui pra você ver como é que ficou antes e depois. Bom, você tá vendo aí a modificação monstruosa que foi feita no carro, né? Como acontece, né? Os caras fazem perfeito e nós estragamos, né? É, a gente estraga. E eu levei na Chevrolet, o rapaz falou, pô, caramba, velho. Vocês dão uma melhorada? Top. E aí, você chegou a pintar esse carro? Como é que foi? A gente pintou ele inteirinho. Ele tinha algumas coisinhas de funilaria pra fazer. Aí a gente fez também tudo. Pedi pra arrancar o limpador traseiro. Fiz na lata. Nossa, você tirou, velho. O limpador, mano. Fiz na lata. A gente fez também o retrofit nele, o farol. A setinha de LED, essa setinha é linda. Ó, o carro não é de Bahia não, velho. Tem estilo, hein? É aquelas sequenciais, né? É, ela é sequencial. Aí o retrofit a gente fez também. Fez o daimon azul. Ficou louco, hein, cara? Deixa eu falar. Ficou caro? Ficou fácil? Você que fez? Não, não. Eu mandei fazer. Ah, você gasta outro farol pra fazer, né? Nossa, é pra que eu não vou parar. Ah, vai dar uma nova cara, né, cara? Não. Não tem igual, né? Tipo, é único. É você que escolhe o jeito que você quer fazer e tal. Ficou exclusivo, né? Ficou legal pra caramba. Legal. Esse para-choque aqui, como é que foi? Ele é diferenciado, né? Ah, só o spoiler dele, né? Do Astra GSI, colocou atrás e na frente. Top, mano. Ficou bem bonitinho. E deixa eu falar. Vamos lá, pra roda agora. Que roda que é essa? Essa aí é da PDW com o Cavex. É tala 9, aro 17. Aro 17? Aro 17. Pedofilia, hein, irmão? Tala 9. Pedofilia é isso aí, tá ligado? Que menor de 18 não pode, né? Não pode. É, que tal. Você tá fora dos padrões aí. Vai tala 9 e vai. Aí soma, né? Soma. Top. Suspensão, velho. Eu tô vendo aqui que a criança tá baixa, né? Tá zerada já? Tá zerada. É que o outro lado ainda é mais... É, ainda é melhor pra filmar. Se for filmar, é o outro lado dele mais baixo. É da diferença, você acredita? Quando põe a taluda, olha o jeito que fica. Olha lá, é socada a criança, olha. Você não tem dó não, velho? Não, quem tem dó é violão. Nossa, que louco, velho. Pô, mas agora vendo assim, olha, ficou muito bonito, velho. É o sequencial dela, velho. Top. Bom, vamos fazer aqui um giro de 361 graus. Cara, como é que você me atreve a vir pra um evento com o carro preto sujo? Pior que eu lavei antes de sair de casa, você acredita, velho? Não adianta, não adianta. O carro aqui tá... Lavei antes de sair de casa. Esse carro aqui tá lindo de marrom, veja. Isso porque ele lavou, hein? Não, eu só tô mostrando as coisas. Não, é... Tá ligado, né? É carro preto, tenha carro preto, galera. Queira carro preto pra você ver, né? Mas tem carro preto. Escape aqui, eu tô vendo aqui... Ah, ó. Ele for... Escape direitinho. Ó. Quer dar uma aceleradinha? Vamos dar uma acelerada, vamos ver. Pelo menos faz barulho. Rápido eu sei que não é. É. O barulho tá fazendo. O barulho faz também, velho. Dá pra ver. O interiorzinho dele tá inteirinho? O interior tá inteirinho. Tá padrão, tá padrão. Só um garantinho que eu vou mexer. No caso de mendigo, né? Mas tem que ver. Não filme. Ah, eu tô vendo aqui pra você dar uma sensação de esporte, né? É. Você viu que o atras dele tem um bagulho que os seus carros não tem? O quê? Seta. Você não pode dar seta quando você tá dirigindo? Esse aqui tem, é legal, né? Senhores, o que vai aparecer agora é proibido pra menor de 18 anos. Então retire as quinhentas da sala. Só um minuto. Voltamos aqui depois do velório do Rodrigo. A gente continua aqui no Line Up. Bom, Léo, fala aí pra nós aí. O que você acha da cultura rebaixada? Você sempre foi? Sempre foi apaixonado? Apaixonado por carro, né? Esse carro você já comprou na intenção de fazer essa merda? Quer dizer, esse projeto. Esse belo projeto? Foi. A gente já compra essa daquela maldade, né? Olhando. Nossa, que roda que vai combinar. Não tem jeito. Esses jovens não param. Ah, conhece essa frase, hein? Conhece. Mas aí, tipo... Mano, sempre foi o seu sonho, velho? Ou você planeja fazer mais alguma coisa nesse carro ainda? Não. Ah, ainda tem um negocinho. A gente sempre tem mais alguma coisa pra mexer. Por hora eu vou colocar o freio a disco traseiro nele. Mas por enquanto é só. Já foi muito. Certo. Vamos lá. Eu vi que você botou também um detalhezinho aqui pra ficar rápido, né? Ah, é. Dá uns que tem que cavar na mais. Quanto? 20, hein? Vou fazer um dedo de pirã em cima do meu carro. Vou botar vários em cima. Top. E fora você, tem mais uma família aí? Tem mais alguns carros que saem com você? Ah, sai. Tem um squad aí? Tem, tem uma galera aqui, né? Aí, ó. Tá tudo aí. Tudo de carro rebaixado, né? Tudo de carro rebaixado. Tudo da mesma cidade lá. Tudo de Coro... Você tá onde? Sou de Bragança. Bragança? Bragança paulista, é isso. Na estrada, você costuma acelerar ou você vai na faixa do meio? Fica ligado, quietinho. Não, aquele limite de velocidade, 120. Ah, entendi. Certo. Tudo direitinho, né? É. Atenção, polícia de São Paulo. A placa é... Não conta, né, mano? Não dá nem pra falar a placa, né? Porque, olha lá, cadê? Placa delete aqui, né? Placa delete. Olha lá. O cara conseguiu tirar a placa do carro. Pega, assim é melhor. Muito louco. Me fala aí, velho. Quando você, tipo... Vamos mostrar a suspensão subnida, você aí? Vamos lá. Ele é do investigado, é isso? Essa suspensão aqui, você fez ela onde? Eu fiz na jet suspensões. Você viu que esse carro é mais educado que você, né? Eu falo, Gustavo, senta, dá patinha. Você não dá. O carro faz. Tá vendo a diferença? Ele é bem educadinho. Treinado. Por isso que a gente agride o cadeirante, depois é processado. Pode agredir, só vou sentir metade da dor. É, você vai receber metade da dor. De cima pra baixo, não te pega, tá? Mundo pra baixo, tá? Não, tá, safado? E fica quieto aí, tá? Tá pro meu vídeo. Então, continuando aqui, chefe. Vamos lá. Então, onde você fez a suspensão aqui? Fiz lá na jet suspensões. Já faz uns três aninhos. E, meu, o melhor investimento que tem é a suspensão. A bolsa já foi pro saco alguma vez? Não, não. Graças a Deus, esse prejuízo eu ainda não tive. Mas, é. Pô, eu tô vendo aqui, ali, aquele espreio ali é engana boba ou você tá só pintando mesmo? Não, é só pintado mesmo. É engana boba mesmo. É engana boba. Tá querendo se passar de... Ah, eu fiz aqui um upgrade de freio, na verdade, tá só pintado, né? Só tá pintado ali, só. A gente tem que dar aquele jeitão, né? Vamos lá pra aquele aerofólio ali, que é bem dinâmico. Original. É, original. Original, vamos ficar diferenciado. Não, mas é original mesmo? É original. Caramba, eu tava achando que isso aqui era customizado. Ah, faz toda a diferença, né, mano? Olha, mano. Tirou ali, ó. Tá bom. Dá uma diferença, né, aerofólio. Que porra, Joe Black, é esse que o farol tá branco aí? Não, não, não. Não, não. Se eu tivesse falado, ninguém ia ver. Eu quero, eu vou trocar, vou trocar. Calma, projetinho ainda. Hã? A ponteira você mexeu? Eu mexi, eu mexi o escapamento dele inteiro. Tá só o abafador no final. É, chato, né? Vai fazer barulho. É que ele não tem o filtro esportivo, mano. Eu quero colocar o filtro esportivo nele também. Uma das coisas que eu quero fazer nele. Daí fica aquele ronco mais forte, mais gostoso. Pra você chegar nesse projeto, assim, pra você chegar nesse pico aqui, quanto você já foi nessa brincadeira aqui? Olha, eu nunca coloquei nem coloquei no papel. Vamos por partes, vai. De roda aqui. Tem quanto? Ah, de roda ali. Só sem pneu tem quatro e meio. Sem pneu. Sem pneu. Quatro e meio. Essas PDW conca vão estar quatro pau e meio. Meu Deus, tá muito caro montar carro, velho. E isso que eu paguei mil reais mais barato. Ah, mil reais mais barato. Eu paguei mil reais mais barato. Mas hoje em dia ela tá isso aí. Caramba, velho. Não dá. Eu até falei na hora que o rapaz me mandou mensagem. Falei, nossa, ainda bem, velho. Senão eu não tinha comprado, não ia dar pra mim. Não cabe no meu bolso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Farol. Ah, o farol. É que o dólar hoje em dia tá tudo muito caro, né? Sei, sei. Mas o que você pagou na época, mais ou menos? Na época, foi um e meio pra poder fazer o farol. Fazer. Isso com o farol, seu. Ah, tá. Isso já foi o seu farol. Seu farol. É. O motor tem alguma coisa? Não, o motor tá... Tá original. Tá originalzinho. Certo. De som tem alguma coisa? Ah, tem uma caixinha só, bem em cima. Uma JBL pequena. Nada, é um... Ah, é... Quer ver? Vamos ver, vocês. Vamos ver o porta-malas. Vamos ver se ele representa a categoria de som. Ah, o quê? Ô, viado. Eu achei que isso aqui era um fone de ouvido, velho. Olha o tamanho da caixa. É um armário isso aí, velho. Não é nada. Guardar roupa. Não, relaxa. Aí, ó. Essa aqui é o Nitrox, né? Nitrox. É o Turbo, né? É só Nitro agora. Ah, é aspirado Nitro. Aspirado Nitro, boa. Nossa, que louco, mano. Aí a caixa da Pioneer faz um barulhinho essa criança, hein? Ah, isso aí... Interno, o som interno tem que reclamar. É gostoso pra caramba. E sua mulher gosta? Ah, a paixão dela é o astrão, né? Só assim que tá montado. Casado, a mulher tem que gostar também, senão não dá. Mas e aí, chefe? Pretenção aí pra você? Pensa em mudar de cor? Pensa em fazer mais alguma outra coisa nesse seu carro? Não, a cor é essa aqui mesmo. E a pessoa envelopar? Eu já pensei já em envelopar, mas eu pensei em envelopar dele aí de azul. Será que fica legal? Azul? O que vocês acham? Cara, eu acho que fica louco. E tem muita cor azul, ainda mais que nós temos amigos nossos que enveloparam o carro de azul com o material da Autark. Mano, ficou sensacional. Ó, e a Autark tá pro projeto aí, patrocina o meu carro, tá ligado? Sim. E ela, tipo, você manda o vídeo aí de um minuto pra eles, Autark, patrocina o meu carro. Sim. E aí, mano, se der tudo certo, eles vão e colocam o meu carro. Ó, a Autark patrocina o meu carro. Aí já joga no vídeo, já então. Caramba. Mas é isso aí, cara. Aí sim, que legal. Roda, você já pensou em trocar? Não, eu penso só em trocar de cor. Pintar ela de um hiperprata, um bronze, alguma coisa assim. Mas por hora, isso aí é no Chevy Trip. Aí eu vou fazer pra ir pra lá. Ah, por hora. Caralho, velho, o carro preto é muito foda. Olha só, tá tudo sujo mesmo já. Não, ele tá reclamando que o carro dele tá sujo. O carro dele não tá sujo. Tá assim, ali só tá meio gorfato, né? Parece que é uma criança gorfona, cara. É, lavou, lavou. Mas é normal. Mas é normal. E o pega aí, ele raspa muito? Você gosta dele aí? Você gosta dele daquele alto? Não, eu ando um dedinho do Paralama. Do Paralama pneu ali, um dedinho. E não pega não, não pega muito não. Eu acho. Ficaria legal, hein? Aí tinha que pôr uns espaçador também. Botar, é. Fazer uns espaçador, botar tudo pra fora. E botar um body kit nele pra ficar aqui no estilo bem... Eu acho que ele tá muito louco, cara. Fica, fica diferenciado. Mas e esse carro aqui é do dia a dia? Como é que é? Não, esse aqui eu só uso ele pro final de semana mesmo. Só pro final de semana, né? Só pro final de semana. Por que só pro final de semana ele quebra, ele bebe muito? Como é que é? Porque ele não aguenta, bebe demais, velho. Põe um gás natural nele aí, velho. Não tem espaço, porta-mala lá, né? Tira o banco da sogra. Não pode. Tá bebendo quanto aí no litro? Ah, depende também do jeito que você anda, né? Ah, eu faço uns seis. Seis aí. Eu nem aqui ando pisando o tempo inteiro. Ah, eu vou ser rachador. E na gasolina. Alô, polícia. Vamos de zero a cem, cada farol. Merece um neon também, né? Ah, eu falei pra minha mulher. Eu falei, vamos colocar um neon agora. Só falta colocar. Vamos pôr um neon azulzão. De noite, é só de noite. Qualquer coisa a gente apaga. Só pra gente entrar no carro de baiano. Não, não, não. Fica legal, pô. Não, fica legal. É que o pessoal tem muito preconceito. Falar a verdade, né? Mas fica diferenciado. Fica diferenciado. Sabe o que é? Não é preconceito. É que o brasileiro, ele é muito purista. Não tá acostumado com coisa diferente. Aí tudo que é diferente, os caras falam que é feio, que é isso, que é aquilo. Você vai olhar, tipo, o mesmo carro na gringa e no Brasil, na gringa é top e no Brasil é zoado. O mesmo carro. O mesmo carro. E o neon, cara, tá voltando muito forte. Eu apoio totalmente, todos os vídeos que tem neon, eu comento, mano, ficou do caralho e tal. No meu SI eu vou colocar, o Barba, se Deus quiser, vai ter assaveiro dele, vai colocar neon também. Um amigo nosso tem um polo TSI, velho. Colocou. Eu, quando ele falou que ia colocar, falei, mano, vai ficar horrível. Colocou, o bagulho ficou lindo, mano. Tá legal. Ficou lindo, até com a máscara que eu já acabei de beber água aqui. Mas o bagulho ficou lindo, mano. Quebrou a cara de todo mundo, tá ligado? O bagulho tá muito da hora. Tá entrando na moda de novo, devagarzinho. É só pegar. Pegar uns dois, três aí que... Não, pega os pinçolos de Natal mesmo, põe embaixo poucas. Não, não, na hora que o dub, fique vendo, na hora que o dub lançar, a galera vai aceitar. Na hora. É, não, vai aceitar. Pô, pior que fica legal mesmo. Tomara. Pô, galera. Léo, brigadão, forte abraço, mano. Pô, eu que agradeço. Satisfação aí. Pô, galera, esse foi o Astra aí do nosso brother, mano. Rebaixada aí, o cara gastou uma nota, deixou o carro fino do fino. Vamos torcer pra que o Lui que tenha um bom gosto também, coloque o Neon, tá certo? Bom, mais projetos virão, continua aqui com a gente e comenta o que você achou desse projeto, tá certo? Valeu, forte abraço, é nóis, tchau. Não, já tinha terminado aqui, mas deixa pra... Não, deixa, deixa. Não, deixa de calar. Tá fazendo o que aqui, safado? Olha lá. Dois parafuntos, você acredita? Estava solto? Um eu perdi e dois estavam soltos. Imagina como que não fica pra rua, velho. Jesus! Perdi um e os dois estavam soltos. Caralho, viado. Você não tinha visto isso? Não, ah, e agora? Caralho, velho. Oxi. Ó, o coração chega... Chega a bater? Chega a bater. Aí dá melhor do que parar, né? Não, ué. Ainda bem que viu agora. Caralho, velho, que susto. Confere tudo agora, hein, viado? É, agora. E aí? Se inscreva no canal.